Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie Uquia e eu sou educadora de balé na Fábrica de Cultura de Sapopenda. A gente está aqui para mais um workshop de férias. E assim como a gente fez no nosso último vídeo, eu vou trazer aqui para vocês uma coisa que a gente fez nas aulas online e que foi muito legal. Essa brincadeira, quem me ensinou foi a Júlia. Então, eu achei que nada mais justo do que trazer a Júlia até aqui para me ajudar a ensinar para vocês essa brincadeira. Uma brincadeira, uma pegadinha, meu Deus, o que será que vai acontecer? Vamos lá, pode se apresentar, Júlia. Oi, eu sou a Júlia e hoje nós vamos ensinar uma brincadeira muito legal para vocês. Então, a Júlia vai explicar para a gente e eu vou fazer junto. Bora? Primeiro, você tem que achar um pedacinho de parede que você possa ficar de frente e esticar o seu braço. Então, achar um pedaço de parede. Pera, deixa eu ver. Tem que ajustar certinho, não pode mexer o pronto. Pronto, então eu já achei meu espacinho aqui, entre eu e a parede. A parede está aqui, o espaço certinho. Eu não posso mexer o tronco, certo? Agora não. Oba, estou ansiosa. Achou o seu pedacinho de parede? Se coloca e se prepara. Vamos juntos? Esfrega o cotovelo, esfrega, 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 esfrega. O que será? Esfrega, 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 esfrega o cotovelo. Esfrega, 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 esfrega. E agora? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Como assim? Olha isso aqui! Olha essa distância! Olha isso aqui! Eu não mexi nada! Nada, nada! Por que isso aconteceu? Por quê? 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 Mas e agora, Júlia? Como é que a gente vai ficar sabendo por que isso aconteceu? Cenas dos próximos capítulos. Ah, cena dos próximos capítulos! Será que faremos um vídeo para conseguir explicar por que isso acontece? Para quem será que a gente pode perguntar uma coisa dessas? Onde será que a gente pode pesquisar? Cena dos próximos capítulos! Espero que vocês tenham gostado da brincadeira, pessoal! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!